Música Saúl, cipaula, marmelada O fruto do que errada É um pão de limpo de amor Saúl, cipaula, chocolada Coluna mescolada De zucar e cacau Cacau, cacau, cacau Da com certeza geral Cacau, cacau Ferro, cacau, meraviglião Cacau, meraviglião Que meraviglião, cacau, meraviglião Cacau, o bem gostal Ferro, cacau, cacau, cacau É depressão Conçal, ônodontal Que vai gostar O meu cacau, meraviglião Cacau, cacau, cacau O meu cacau, cacau, meraviglião Saúl, cipaula, marmelada Com fruta, 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 fruta É um pão de limpo de amor Saúl, cipaula, chocolada Coluna mescolada De zucar e cacau Cacau, cacau, cacau da consente geral Cacau, cacau, cacau meraviglião Cacau, meraviglião, que meraviglião com cacau, meraviglião Cacau, o pregustão, tem que a salsa é judicial e depressão Cacau, o nono sal, de paipatão, no cacau meraviglião Cacau, 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 o consorral é a nossa terra Cacau, cacau, o consorral é a nossa terra Cacau, cacau, o consorral é a nossa terra